Ferimentos na cabeça, escoriações pelo corpo, sensação constante de medo. Essa é a situação de dois homossexuais vítimas de preconceito aqui em Salvador. O caso aconteceu no último sábado na Estação Pirajá. Infelizmente, não é uma situação isolada e nenhum único tipo de preconceito praticado aqui na capital baiana, nem todo o Brasil. Acompanhe na reportagem de Paulo Lavinsky. Thaís e Adriana já foram vítimas de preconceito racial. O pior é que a discriminação teria acontecido dentro da sala de aula. Eu mesma na escola, em relação à cor, aluno tiradinho, escola de particular, não desse, mas no outro. Tem esse negócio de preconceito com a cor. A gente pegou a filha da diretoria, fez queixa, o diretor chamou a professora, conversou, aí pediu desculpas, mas ela não pediu desculpas pra gente, pediu desculpas pro professor. Essa semana, um caso de homofobia chamou a atenção. Este rapaz conta que ele e o companheiro foram atacados por seis homens na Estação Pirajá. De acordo com testemunhas, a sessão de pancadaria demorou pelo menos cinco minutos, tempo suficiente para as vítimas perceberem que não se tratava apenas de um simples assalto. Descemos do ônibus e fomos surpreendidos já por um grupo de seis pessoas. Já perseguiram a gente falando palavrões, chamando a gente de mauricinho, de gay. Quando chegou mais que não na metade da estação foi quando ele golpeou. Golpeou comigo, ele deu bastante muro, mas ficaram ao meu redor com faca, com peixeira e já o meu companheiro, eles deram um espancamento na cabeça com a madeira. Diferente do racismo, a homofobia não está tipificada no código penal, mas o agressor pode sofrer consequências sérias também. Muito embora não esteja tipificado especificamente esse tipo de preconceito, que é intolerável, impraticável, nós temos tipificação no código penal para poder enquadrar esse tipo de conduta. A lesão corporal, a injúria e no caso também um roubo, porque após a agressão os autores roubaram uma pochete da vítima. Os principais tipos de preconceitos são analisados pela Secretaria de Reparação Racial e Sexual do município. Para o responsável pela pasta, Edmilson Salles, a situação pode ser revertida com algumas medidas. Deve-se dirigir ao nosso posto, na estação da Lapa ou aqui na Secretaria, relatar todo o fato. Se tiver informações do agressor, endereço, nome, aspecto físico, passar para o nosso observador, para os nossos funcionários, e daí nós vamos encaminhá-lo para um órgão competente. Nas ruas de Salvador, onde mais de 80% das pessoas são negras, o preconceito é reprovado pela maioria. Idade, sexo, cor, eu acho que o baiano, como a gente somos baianos, sótero paulitano, nós temos que ser realmente, agregar, agregar aquelas pessoas, unir as pessoas. Eu acho que racismo é uma coisa que não deveria existir em lugar nenhum. Todo tipo de discriminação é feio, é horrível. Entendeu? Porque é o seguinte, se todo mundo fosse igual, é por isso que a diferença faz parte da nossa vida, do nosso convívio. A gente tem que aceitar a diferença para poder viver bem. É por isso que a diferença faz parte da nossa vida, do nosso convívio. A gente tem que aceitar a diferença para poder viver bem. Obrigado. Obrigado.